Música É a noite dos chefes solidários no Tênis Calte Clube Em prol do Centro de Voluntariado de Ribeirão Preto Música Mariana Jabali, vice-presidente do Centro de Voluntariado de Ribeirão Mariana, esse é o décimo ano do jantar dos chefes solidários É verdade, nem acredito viu Neuze, você está sempre conosco desde o primeiro Quando era no SA, lembra? É Eu tenho que agradecer muito todas as pessoas que confiam no nosso trabalho Sabem dos nossos projetos e sabem onde que nós estamos com quase 150 voluntários Isso é muito bom quando você tem essa casa lotada, esse Calte Clube lotado E os chefes, como sempre, quase que os mesmos, né? É, na verdade o Renato Aguiar e o Grelo que começaram essa edição Na verdade nós estamos há mais de 10 anos, porque nós espaçamos de 2 em 2 anos os últimos Então é quase 15 anos e o Centro de Voluntariado já tem 17 E esse conjunto do Wagner, eu conheço o Wagner de quando ele tocava no Centro Acadêmico Rocha Lima Para poder pagar os estudos E agora ele renasceu, junto com o filho, o William Você falou muito bonito, ele renasceu O Wagner, eu acho que essa banda está fazendo um bem enorme para ele Ele tem talento, a gente conhece, como você falou, desde o tempo que ele fazia cursinho de medicina E eu quero só frisar, Neuza, tudo aqui é feito com doações dos próprios chefes Da própria banda e todos os outros parceiros O Gula com a famosa paeja, né? Ah, a paeja dele, todo mundo fica esperando, né? E assim, cada um com sua especialidade É, eu vi a mesa da Fida também maravilhosa Está linda, ela fez uma novidade que é um prato com pistache, com trigo verde Um arroz negro delicioso, uma salada de bacalhau, enfim E o Renato? O Renato fez a entrada maravilhosa de cordeiro e no prato principal, um pato Os projetos, você foi um dos contadores de história, como funciona o centro de voluntariado? Então, sempre, eu acho que é bom reprisar, apesar de que as pessoas, a confiança que eles têm no nosso trabalho E principalmente nos nossos projetos Então, hoje, nós temos em quase todos os hospitais Voluntários e voluntárias, homens e mulheres Que trabalham com crianças e jovens contando histórias E os idosos que são atendidos nos asilos Ouvindo as suas histórias, sabe? Trazendo eles para uma coisa de autoestima Então, nós estamos muito felizes e estamos sempre com projetos novos Como agora vai ser o Acolhedores Alguém me disse assim Mariana, nós ajudamos vocês do centro de voluntariado a ajudar E quem quiser ajudar, deixa um telefone 36351739 Mariana, vamos ver se nós não esquecemos nenhum patrocinador Lê aí no convite Olha, o mais importante é essa beleza de flores, da Galeria das Flores Nós temos também o Grupo São Francisco Altam, que nos dá o café delicioso Assim a gente degusta O Museu da Gula O Museu da Gula Alexandon, do Brasil Nós temos a Lídia Muradás, uma companheirona A assessoria de imprensa, outras palavras É, a Anatofete, a Anacândia, uma graça, outras palavras Nós temos também a Aerobike, a Associação Comercial, que é a nossa parceira A Pereira Alvinho, o Sebi Coque A Horus Propaganda, é a Azuley Kalem Que faz todas as nossas peças Tudo que nós precisamos o ano inteiro Então, obrigada Obrigada, Mariana Doutor Wagner de Paula Ferreira Doutor William Vendramini de Paula Ferreira Cirurgiões vasculares Ou músicos Nas horas de folga, músicos Na vida, cirurgiões vasculares Wagner, eu estava te olhando E eu falei, ele parece a Fênix Porque você era pobre de uma ré, uma ré de si De uma ré, uma ré de si, graças a Deus É, e você tocava lá no Centro Acadêmico Rocha Lima Para pagar seus estudos Exatamente Esse homem é um colosso Como é que foi agora montar essa banda Junto com o seu filho A ideia dessa banda é lavar a alma Mas ela tem um objetivo secundário Que o lucro, nós estamos investindo nessa banda E o lucro dessa banda vai todo para instituições de caridade William, eu não sabia que você era cantor Eu tento, eu engano um pouquinho Não, não engana não Você canta muito bem Eu cantava muito no chuveiro Treinei bastante Aí eu fui direto para a banda Você trabalha lá com seu pai na clínica Quantos anos já faz? Quatro anos? Cinco anos já que a gente está junto na clínica Wagner, e a banda tem tocado em vários lugares? A banda tem Tem feito muito casamento A gente tem uma forma A banda formata para a necessidade Por exemplo Se precisa de cordas A banda entra com um monte de violinos Se precisa de dixie A banda encolhe E faz aquelas bandinhas de dixie Como foi aí o final E para entrar em contato com vocês Ah, é só ligar aqui para a Neuza Que ela dá o telefone E a gente festa Tem o Facebook That's Jazz Band A banda chama? A banda chama That's Jazz Band D-A-T-Z D-A-T-Z Quantos componentes? A banda tem 13 músicos Todos profissionais de primeira categoria Tem uma cantora muito boa Que é a Camila E tem nós dois Que damos uma enganada aqui Que enganada? Ele é maestro Você sabe que eu sempre acreditei no seu pai Quando eu fui fazer uma matéria com ele Aí eu falei Wagner, você tem que dar uma palinha Você lembra? Você deu uma palinha Depois você foi no sofá com o Neuza Biguet Você deu uma palinha Depois lá na sua clínica Você deu uma palinha Eu nunca deixei você esquecer a música Você é meu anjo Eu preciso ir lá Porque ele só não me tirou o jugular O resto ele já tirou Isso, o jugular pode ir pra depois É isso, o jugular pode ir pra depois É isso, o jugular pode ir pra depois É isso, o jugular pode ir pra depois